Desconsiderar dessa maneira um jogador que já jogou no Milan, que eu não conheço, nunca ouvi... E não fez ninguém lado nenhum, mas isto é a minha opinião Pedro. Claro, mas respeitar como respeito a tua. Não, respeito a tua desde que não desconsideres um jogador. E isto eu não admito a ninguém. Considerar o quê? Onde é que eu estou desconsiderando um jogador? Não admito isso a ninguém. Um passo de 5 metros é desconsiderar um jogador.